Olá, bom dia. Porção da extensão é sobre a atuação do Ministério Público do Baranhão contra a corrupção e a sonagação fiscal. Aqui no estúdio, o convidado do programa de hoje é o produtor-geral de Justiça, Luiz Guzalhau Martins. Seja bem-vindo, depurador. Olá. Olá. Obrigado, bom dia. Tudo bem? Depurador. Prazer. Depurador, mais uma vez, muito obrigado e bom dia pela sua presença aqui no Resenha. Tudor Guzalhau, na semana agora, foi aprovada na Assembleia uma lei complementar que modifica que altera os subsídios do Ministério Público, servidores e membros do MP. Mas nessa lei complementar também há o auxílio saúde e há uma crítica da Federação Nacional de Servidores do MP por conta de que não atenderia ou não atendeu aos servidores do Ministério Público, apenas aos membros do MP, promotores e procuradores. Como é que o senhor recebe, como o senhor vê essa crítica em relação a isso? Eu vejo com naturalidade. Primeiro, está partindo o pleito de uma confederação, de um sindicato, de uma categoria de classe defendendo o pleito à defesa dos seus associados e sindicatos. O Ministério Público, nós temos procurado administrar, pautado dentro, que eu sempre digo, do possível e da responsabilidade fiscal. Não é possível se atender todos os pleitos. Temos procurado atender dentro daquilo que é cabível num momento de crise que nós vivemos em nosso país. Temos pago, já pagamos reposição salarial de dois anos e falta ainda mais dois. Nós conseguimos convencer o senhor governador, sensibilizá-lo, de que a gente pudesse dar este aumento de 5%, que na verdade não é um aumento, se reveste numa reposição também de perdas infracionárias. E o auxílio aos membros que o Ministério Público tem. Ao longo destes anos, nós temos uma perda de mais de 40% do nosso subsídio. Então, por conta, no Congresso, todas as categorias, o ano passado, tiveram aumento e o Ministério Público, o Judiciário, essas categorias de agentes políticos, não tiveram esses aumentos. Não é o pagamento de auxílio, não é o desejável. Não era o que nós queríamos. Nós queremos é que, primeiro, nos devolvesse aquilo que nos tiraram injustamente, que era os ATS, o Adicional de Tempo de Serviço. Nós temos promotores, procuradores que trabalharam mais de 35 anos e que viram tirar dos seus subsídios esse valor. Esse adicional, né? Esse adicional. E, depois disso, acumulando com todas essas perdas, infelizmente, se está aí pagando esses auxílios. Mas é legal. Isso tem previsão na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Portanto, embora não desejável, é o que é possível. E eu digo para o senhor, para o ilustre jornalista, que esse valor que nós temos de 5% de reposição de perda, é o impacto orçamentário, ele é bem maior do que o pagamento do auxílio. Portanto, estamos contemplando, sim, os servidores efetivos do Ministério Público. O que se coloca, procurador, é que se teve como modelo, como ideia, aquilo que já é feito no Judiciário Estadual. Isso. Que o auxílio atende tanto a juízes, embargadores, magistrados, quanto aos servidores. E que no MP se deixou de fora os servidores. E aí, a crítica é que isso também infere aqueles princípios de personalidade e isonomia. Isso, de fato... Foi para poder manter essa paridade, essa isonomia, que nós fizemos isso, essa implantação do auxílio. O Judiciário já implantou e já vinha pagando desde 2008. E o Ministério Público, até então, vinha se relutando a esse pagamento. Embora já tendo um ato normativo que desse direito, vindo do, emanado do Conselho Nacional. Nós não vínhamos pagando por conta das questões mesmo orçamentárias. Mas no momento em que o Judiciário agora transformou em lei e deu esse auxílio, nós iríamos quebrar uma paridade, a isonomia que existe entre o Ministério Público e o Judiciário. Então, para que não houvesse essa quebra de isonomia, nós fizemos esse projeto incluindo esse auxílio aos membros. Agora, o que eu repito a dizer, não pude estender aos servidores, mas dei a reposição salarial aos servidores que o impacto é maior do que o pagamento do auxílio. Portanto, foi o servidor de contemplar. A gente vai apresentar um gráfico para o senhor agora. Tem um gráfico do trabalho do CNMP chamado Retratos do Ministério Público. É um gráfico que fala da relação servidor-membro do MP. Aqui, procurador. Maranhão aparece ali, é um índice de servidores por membro, então MP estadual, MP da União. Maranhão aparece ali com 1,7 servidor para cada mesmo Ministério Público. Quer dizer, é um dado que está bem baixo isso. O senhor tem trabalhado, evidente que economicamente, financeiramente, por investimento alimentário, o senhor tem muita dificuldade na MP hoje. Mas dá para a gente sair desse lugar que a gente ocupa hoje e ter outro patamar na MP? Isso. Maranhão, Luiz Gonzaga, como é que o senhor... Na verdade, nós já melhoramos esses dados. Eles não retratam... Ele retrata tão somente um dado que diz respeito aos servidores efetivos, compulsados. Se incluirmos aí os cargos comissionados requisitados e terceirizados, nós vamos quase para o topo desses indicadores. Não é ainda o desejável. Nós assumimos o Ministério Público, ainda tínhamos 14 promotorias de justiça que não tinha nenhum servidor. Só existe de carreira, só existia servidores requisitados ou cedidos ou terceirizados. Então, o que é que nós fizemos? Mandamos um projeto de lei no ano passado, criando 40 cargos. Foi o que nós estruturamos, os núcleos regionais para atuar, os núcleos de assessoria técnica regionalizados, para atuar dentro das regionais e também resolver este grave problema que ainda acontecia de promotorias não terem nenhum servidor. Agora, no Ministério Público, nós não temos nenhuma promotoria que não tenha. Onde não tinha nenhum, tem um efetivo. Onde tinha só um, nós temos dois. Então, nós fizemos e o nosso projeto é estabelecer, chegarmos ao final da nossa gestão, com um nível de promotoria padrão, onde nós tenhamos todas as promotorias, no mínimo dois servidores efetivos, um assessor, um promotor, um vigia, enfim, um serviço geral e ter uma promotoria padrão. Nós, as demandas são enormes e nós temos vários municípios que ainda precisam de mais servidores. A questão do material, falta de material humano, é ainda um gargalo que permanece no Ministério Público, mas que nós melhoramos muito e eu digo para você que o Maranhão é o melhor do Nordeste. Nós temos estados como a Bahia, como o Ceará e vários outros estados, até Pernambuco. Em Pernambuco nós temos hoje 150 cargos vagos para promotores, ou seja, 150 comarcas sem a presença física do promotor. E não tem um assessor e nem servidores. Na Bahia o promotor sai, fecha a sua promotoria e volta, da audiência volta, porque não tem servidor. A gente tem comarca ainda sem promotor no Maranhão? Ainda tem comarca sem promotor no Maranhão? Já estamos começando, agora nós chamamos todos os membros que tinham passado no concurso, todos eles já foram lotados e agora, para o próximo ano, nós já vamos ter necessidade de fazermos concursos, abrimos concursos, porque já temos algumas comarcas no Maranhão sem a presença. Quantas, procurador? Quantas comarcas você tem ideia disso? Eu acho, promotor e substituto, tínhamos no concurso 25, todos os 25 foram chamados. Então nós temos aí 25 já cargos vagos para ser preenchido. O senhor falava no núcleo da Poco e tem uma novidade da sua gestão, é o núcleo de mediação comunitária. E o senhor, acho que essa semana agora o senhor teve uma reunião, recebeu algum resultado desse trabalho. Como é que funciona o núcleo e qual é a ideia do senhor com a criação desse núcleo de mediação comunitária? Perfeito. Nós trouxemos recentemente um professor da Argentina para fazer um curso por 12 dias, lá na Vila Luizão. Nós temos um núcleo de mediação lá na Sol e Mar. Nós estamos capacitando, criamos esse núcleo e agora mesmo tivemos ontem uma reunião com o promotor da itinerante, doutor Vicente, e esse núcleo, porque é um formato que atende hoje às demandas e ao momento presente. O nosso Código de Processo Civil, ele diz que nós temos que buscar a resolutividade dos conflitos e não a judicialização, a litigância. Então nós sabemos que nós estamos aí com as plateleiras do judiciário superlotadas de processos, sobrecarregados, os juízes todos sobrecarregados de trabalho e aí vai se fazendo uma negação de justiça. Então nós, para isso que nós fizemos esta semana, um encontro estadual, onde nós convocamos, estivemos reunidos com o secretário das principais partes do governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, da parte de penitenciária, do meio ambiente, reunido com os promotores, fazendo termos de ajustamento de conduta, buscando, foram feitos mais de 41 acordos, situações de delegacias que estavam interditadas para construção, sem delegado. Então uma série de pleitos, questão de perícias na Secretaria do Meio Ambiente. Então nós estamos buscando essa resolutividade e o que é mais importante, buscar a efetividade da justiça. Não adianta se entrar com uma ação civil pública e não se resolver o problema, que nós queremos firmar um TAC e que o gestor assuma esse compromisso de resolver aquele problema. Assim o fizemos também nos encontros regionais, reunindo prefeitos e promotores, juntamente com os CAOPs, os nossos centros de apoio operacionais, buscando essa política de se buscar os termos de ajustamento e resolução dos problemas. Quando o senhor reúne com o prefeito, o senhor reuniu com a FABEM, reuniu um número relativamente bom de prefeitos, o senhor recebeu muita crítica? O MP é muito criticado pela atuação do MP no município. Como é que o senhor viu essa relação? Ou tem uma ação mais respeitosa, de entendimento do papel do MP? Nós temos, desde quando assumimos a Procuradoria Geral de Justiça, procurado manter um canal respeitoso e harmonioso e de independência com todos os poderes. Eu acho que essa relação institucional é fundamental dentro de uma postura republicana que a sociedade exige. Eu procurei, logo no início, coincidiu o meu mandato com o início também do mandato dos senhores prefeitos. Então, logo que os prefeitos assumiram, nós tivemos a oportunidade, no encontro, procurar a FABEM, pedir um encontro com os senhores prefeitos para que tivéssemos uma fala ao gestor, para deixar bem caro, porque, às vezes, nós somos criticados. Essa relação é, como você disse, é sempre muito conflituosa, porque o Ministério Público tem o papel constitucional de cumprir o seu papel legal, de fazer exercer, fiscalizar os atos do gestor. No entanto, muitas vezes não somos compreendidos. E nós não podemos deixar de agir, senão estaríamos prevaricando. Nós temos uma conformidade que foi dada na Constituição pelo legislador. Então, temos que ser fiel a este mandamento constitucional. Então, nós deixamos muito claro para os prefeitos. Primeiro, promotor não quer ser prefeito, não é concorrente deles lá no município. Promotor, o Ministério Público, não é inimigo dos políticos. O que o promotor está fazendo na sua comarca é cumprir com o seu papel, melhorar, ser órgão indutor de políticas públicas. Nós queremos que haja melhoria dos indicadores sociais, que tenha uma saúde de qualidade, que se tenha uma educação de qualidade, os trabalhos de infraestrutura, de fortalecimento da transparência, de combate à corrupção, a questão do combate ao nepotismo, enfim, uma série de... A efetiva aplicação dos recursos públicos, de fato, né? A efetiva aplicação dos recursos públicos. Eu digo sempre, os maus gestores se dão muito bem com o Ministério Público. Aqueles que estão fora do trilho, fora da lei, esses é que, às vezes, têm uma postura mais ácida, crítica, contra o Ministério Público, que eu atribuo isso como uma postura inadequada e injusta contra uma instituição séria que tem credibilidade da sociedade e que está só fazendo o seu papel. A gente vai falar disso daqui a pouco, mais tarde, mas o eixo da sua gestão é o eixo de combate à corrupção e a sua negação fiscal, né? Mas, antes disso, há uma recomendação sua, da sua gestão, para que os promotores do interior do Estado observem a questão do nepotismo. Ainda é muito forte a questão do nepotismo em prefeituras municipais, procurador? Sim, ainda é muito forte. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, ele deu uma decisão que flexibilizou e que suavizou essa situação. Então, houve um afrouxamento ético e moral, no meu entender. Ele deu o entender de que pode ser nomeado parentes, desde que tenha capacidade técnica e tal. E aí, com essa brecha, os gestores abrem a porteira e os gestores tentam emplacar ou abusar e fazer disso uma tônica na gestão municipal. Mas o Ministério Público tem atuado firmemente nessa questão do nepotismo para poder... é um programa, faz parte de um de tantos outros programas institucionais do Ministério Público. Porque, na verdade, o parente deve haver uma família toda... É, temos situações que de dez secretarias, nove são de parentes do prefeito. Aí eu pergunto, só tem no município pessoas competentes da família? Só esposa, irmão, cheiro, filho. Aí, é isso que nós condenamos. Eu acho que se houvesse um fato isolado, não se poderia criticar, condenar o parente que esteja pós-doutorado, uma especialização, que seja uma pessoa que vá lá para contribuir para aquela cidade, para aquele município. Mas tentam fazer da exceção a regra. E aí, isso o Ministério Público não pode compactuar e concordar. E nesse caso, procurador, são propostas de ações civis? Qual é o procedimento normal? O Ministério Público tem agido em diversos municípios do Maranhão firmemente com ações civis públicas para a retirada desses parentes e a responsabilização dos gestores que insistem em praticar. Tem obtido êxito? Tem obtido êxito. As ações são acolhidas pela justiça? Não temos... não como nós desejamos. Sim. Entendeu? Mas, em algumas situações, essas decisões, elas estão suspensas a nível de segundo grau no Tribunal de Justiça. Mas, em alguns outros casos, quando cai para uma outra Câmara que tem um desembargador com outro perfil mais firme e tal, então, tem dado, respondido a essas ações e caçado. Procurador, e qual a relação hoje do MP com o cidadão, digamos, comum que está no munícipe e tal, ele tem tido acesso, é mais tranquilo, ele pode acessar com uma facilidade do MP? Qual é a relação hoje do MP, do promotor, com o cidadão na cidade? A melhor possível, Tivaldo. Eu digo que todos... Eu tenho trabalhado com os colegas do Ministério Público. O Ministério Público, ela é a porta de entrada da cidadania. Ela é a casa da cidadania. Então, é ali onde o cidadão procura, quando ele está num momento de dificuldade, precisando por justiça, vai buscar o apoio do Ministério Público. E a orientação, apesar das enormes demandas, dos grandes afazeres do Ministério Público, porque os colegas, principalmente os promotores da inicial, lá ele é o clínico geral. Ele é o promotor da saúde, ele é o promotor da probidade, ele é o promotor do meio ambiente, ele é o promotor do idoso, do deficiente, da educação, criminal, faz júri, vai para a audiência, tem que lançar todas as campanhas institucionais que são feitas pelo planejamento estratégico do Ministério Público, lançado pela Procuradoria Geral de Justiça, cumprir as recomendações e metas do Conselho Nacional. Então, não, às vezes, somos, os nossos colegas do Ministério Público são muito injustiçados, são taxados, às vezes, ah, o Ministério Público não trabalha. Não é verdade. Analise, veja que hora apaga a luz de uma promotoria do interior. O promotor trabalha à noite adentro, ele vai para uma audiência e só tem tempo para trabalhar nos processos à noite. Então, a demanda é muito grande. Ainda tem que fazer esse atendimento ao público, que é uma recomendação nossa, para que nós possamos atender a este cidadão pobre, ainda que maltrapilho, não importa, que eu digo sempre, não importa que o cidadão vá de bermuda, de chapéu, ele é um cidadão que está à procura de uma informação do Ministério Público, é a população, a destinatária das nossas ações, nós trabalhamos para o cidadão. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Olá, estamos de volta e aqui ao meu lado o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Agora o assunto é sobre o programa institucional que destaca o combate à corrupção e a sonegação fiscal. Acompanhe a reportagem do nosso colega Eduardo Ariceira. O programa institucional do Ministério Público contra a Corrupção e a Sonegação Fiscal mobiliza todos os membros do MP, uma rede articulada que cuida para que os gestores públicos atuem com responsabilidade em relação às verbas que são encaminhadas para os municípios. Um macro-programa que abrange 112 comarcas do Maranhão e tem efeito nos 217 municípios maranhenses. São vários projetos dentro de um. Na campanha Cidade Não Pode Parar, por exemplo, 22 projetos de lei foram aprovados e outros, 63, foram encaminhados para a criação de lei de trânsito municipal. Recentemente foi realizado um encontro no auditório da Procuradoria de Justiça que reuniu vários órgãos em prol da segurança no trânsito. Ainda na campanha Cidade Não Pode Parar, 27 milhões de reais foram bloqueados das gestões municipais no ano de 2016. Foram propostas 21 ações civis públicas, 27 processos administrativos instaurados, 61 notificações judiciais e uma decisão inédita. O Tribunal de Contas da União determinando que as verbas da última parcela do Fundo de Participação Municipal, o FPM, fossem depositadas somente em janeiro deste ano. Em uma das áreas mais importantes, uma outra importante campanha desenvolvida pelo Ministério Público. O dinheiro do FUNDEF é da educação. As apurações realizadas pelos promotores resultaram em 10 cancelamentos de contratos sem licitação, quatro ações civis públicas, 31 recomendações e 41 procedimentos administrativos foram instaurados. O trabalho do Ministério Público é fundamental para que cenas como esta não se repitam. Em abril de 2014, oito estudantes morreram em um acidente no município de Bacuri, no interior do Maranhão. As vítimas, todas crianças, eram transportadas na carroceria de uma caminhonete. Um transporte escolar inadequado, que resultou em uma tragédia. O Ministério Público garantiu para este ano de 2017, oito bilhões de reais para o Estado do Maranhão. Parte do repasse seria destinado, por exemplo, para o pagamento de honorários de advogados. Isso não aconteceu. Só para se ter uma ideia, em Caxias, município maranhense, dos 360 milhões de reais destinados para investimentos na educação, 72 milhões seriam desviados para atender ações advocatícias. O Ministério Público realizou seis encontros regionais em municípios maranhenses para uma gestão estratégica, que contou com a adesão de 100% dos promotores. As reuniões culminaram com a assinatura de seis termos de ajustamento de conduta. Não é prazeroso ao membro do Ministério Público estar tendo que processar políticos ou ex-gestores, atuais gestores, mas se estes erram, erraram, tem que ser tomadas as providências cabíveis. E, infelizmente, isso tem sido uma prática rotineira, no sentido de que, se você pesquisar a nossa página, o sítio do Ministério Público na internet, você percebe que, semanalmente, às vezes, diariamente, tem notícias de ações sendo propostas de norte a sul do Estado. O programa institucional, o Ministério Público contra a Corrupção e a Sonegação Fiscal, teve o reconhecimento do Conselho Nacional do Ministério Público. O programa conquistou o primeiro lugar no prêmio CNMP 2017, na categoria Redução da Corrupção. O Ministério Público também tem tido celeridade nas investigações e também, consequentemente, em ações contra políticos que ainda estão nos mandatos. Nós já entramos com mais de 35 ações só com pessoas que têm prerrogativa de foro de função, seja secretários, deputados, prefeitos. Nós já estamos com mais de 100 inquéritos, PIX, para processos de investigação criminal contra, também, pessoas com prerrogativa de foro. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, aqui no Brasil, de 20 a 40 bilhões de reais são desviados por ano em crime de corrupção. Quase que, diariamente, o Ministério Público tem apontado desvios de recursos públicos por parte de gestores e a devolução do dinheiro, para que seja destinado para a real finalidade, um investimento em serviços públicos. As denúncias apontadas pelo Ministério Público atingem prefeitos, vereadores, secretários, parentes de políticos, gestores e ex-gestores. Um caso emblemático é o de ex-prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, que ficou conhecida nacionalmente como prefeito ostentação, que foi presa, neste ano, pela segunda vez. A primeira foi em 2015, por contratos ilícitos na área da educação com empresas fantasmas. As prisões foram com base em investigações realizadas pelo Ministério Público. A atuação do Ministério Público é muito mais forte quando tem o cidadão do seu lado. Então, o cidadão tem que fiscalizar, tem que cobrar, tem que participar, desde a construção da política pública, os orçamentos participativos, etc., até a fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Nós temos exemplos maravilhosos pelo país afora de que a própria população se uniu, fiscalizou, levou ao Ministério Público e tomou as providências e os gestores foram responsabilizados. Obrigado, Eduardo Liceira, pela reportagem. Luiz Gonzaga, a gente pode começar pela parte boa da reportagem, que é o prêmio. O prêmio do CNMP nesse programa de redução de combate à corrupção. Como é que o senhor desenhou isso dentro do CNMP? Verdade. Primeiro, dizer que eu tenho que dividir e compartilhar este prêmio com todos os membros do Ministério Público e servidores do Ministério Público. Sem a participação, o engajamento do nosso corpo humano, não seria possível esse resultado. Segundo, dizer do nosso contentamento, da nossa alegria e felicidade de receber este prêmio. Este prêmio é inédito. Ele nunca, desde o formato de premiação do CNMP, nenhum Ministério Público recebeu uma premiação dessa dentro do primeiro ano do lançamento do prêmio. Geralmente se lança há 15 anos um programa para poder ele ir crescendo e ter os seus efeitos. Nós alcançamos imediatamente os seus resultados que foram auspiciosos. Para que você tenha uma noção da grandeza desse prêmio, quem ganhou este prêmio de redução da corrupção o ano passado foi a Operação Lava Jato. E o segundo lugar foi aquelas 10 medidas contra a corrupção. Então, é um prêmio nacional, onde concorre todos os ramos do Ministério Público, do Ministério Público da União Federal, dos Estados. Uma comissão composta por membros do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, Ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente da OAB Nacional. Enfim, é um prêmio muito concorrido e muito sério. E foi exatamente aquilo que você viu na reportagem. Foi um programa audacioso. Tão logo que nós assumimos, no Ministério Público, nós tivemos que fazer o nosso plano de ação. Nós tínhamos um plano de campanha, transformamos num plano de governo, de gestão. E tivemos que eleger uma prioridade. A prioridade é o combate à corrupção. Infelizmente, a corrupção é um fato social presente no dia a dia do ser humano. E aí, nós tivemos, tanto que você vê, nós tivemos, nos últimos anos, duas maiores operações, que foi o Mensalão e a da Lava Jato. Então, prisões, todo mundo tem acompanhado, tem visto todas essas prisões, o combate à corrupção, o tanto que se tem recuperado de recursos, mas, infelizmente, ainda insiste. Eu vi hoje, lendo o jornal, eu vi que o senador Renan Calheiro, criticando, dizendo que o deputado Humberto Cunha, o deputado Eduardo Cunha, de dentro da prisão, ele continua mandando no governo. Continua operando o esquema que ele... Operando o esquema dentro do governo. Imagina o seguinte, agora, não é de tanta credibilidade, porque o senador Renan Calheiro também responde a 14 ações do lado do Supremo por práticas de corrupção. Para que você veja, é endêmica, ela é uma doença, é como um diabetes. Ele, infelizmente, eu digo, é um câncer social. É o cupim da República e nós temos que estar como um remédio, tomando diariamente. Ministério Público, como você viu ali, a reportagem do colega, doutor Cláudio Alencar, que é nosso coordenador do nosso núcleo de investigação contra as autoridades que têm prerrogativas de foro. Por delegação nossa do procurador, nós instalamos, fortalecemos esse núcleo. Como você viu, mais de 100 ações que já foram... Temos lá mais de 100 procedimentos, picos, notícias de fato, com denúncias contra gestores, que sejam deputados, secretários, prefeitos. Então, o Ministério Público tem atuado. Mas eu diria que, para a gente ganhar este prêmio, nós tivemos uma feliz iniciativa, que foi a realização dos EREGs, os encontros regionais, no interior, onde, junto com o promotor e os gestores, nós pudemos atuar nesse tete-a-tete, buscando combater esse grande mal que infelicita a vida dos governos. Doutor Gonzaga, por telespectador, por cidadão, a sociedade de modo geral, o MP, ele é esse lugar que essa relação de combate à corrupção é intrínseca ao MP. É uma atividade, digamos, primeira atividade do parquê. O que levou o senhor a, de fato, olhar para isso como um problema, como o senhor bem disse, um problema endêmico, um problema que está, de fato, enraizado, encrustado na gestão pública brasileira, e não só na gestão pública, você tem um monte de empresa privada agindo nessa relação, nessa mão dupla de mau uso e mau avaliação de recursos públicos. O que, de fato, levou o senhor a olhar para esse lugar e dizer assim, a gente vai caminhar por aqui, nesse período que estou... Primeiro lugar, o momento histórico que nós estamos vivendo no nosso país. Eu acho que as instituições têm procurado cumprir o seu papel. Nós estamos dando uma demonstração firme, todas as instituições, que seja o Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, enfim, todos os instrumentos, mecanismos de justiça, trabalhado para poder combater a corrupção. Segundo lugar, a sociedade tem evoluído. Então, nós temos que ter transparência e controle social. O cidadão está mais consciente dos seus deveres e cobrando também eficazmente este combate à corrupção. E terceiro, é o nosso dever. Eu acho que qual é a implicação da corrupção? É pobreza, é miséria, é o remédio não chegar no hospital, é o aluno não ter acesso à escola, é vermos cena como aquela de ir lá de Bacuri, é os alunos serem transportados em carros, em carroceria de carro, ao invés de um transporte digno, enfim, é a roubalheira. E como cidadão, eu já me indignava, mas ainda com o Ministério Público. Essa instituição que eu faço, tenho a honra de fazer parte, hoje liderar, é saber que nós temos os mecanismos para mudar essa realidade. Então, foi nesse prisma que eu tentei colocar isso como o eixo estruturante, o esqueleto da nossa gestão, o combate eficaz à corrupção. E levamos essa mensagem a todos os membros do Ministério Público, que foi incorporada por todos, e está aí o resultado de premiação, em primeiro lugar, do Conselho Nacional do Ministério Público, no programa de combate e redução à corrupção. Agora, há um sentimento também na sociedade, as investigações são importantes, os resultados são louváveis, são exitosos, mas falta aquela coisa de recuperar o recurso que foi roubado, recuperar o recurso que foi desviado. Como que a gente avança, como a MP pode avançar nisso, como a sociedade pode avançar na recuperação desses valores que foram efetivamente desviados, que foram roubados? Eu começaria dizendo, nós que lançamos agora é um programa Câmara em Dia. Nós fizemos uma reunião com todos os presidentes de câmaras municipais do Maranhão. É um evento de grande envergadura, juntamente com a Câmara Municipal de São Luís, o presidente Arte Ogum, lá no Hotel Potir. Então, nós convocamos todos os presidentes de câmara, e fizemos uma recomendação para que ele julgue até dezembro todas as contas atrasadas. A Câmara de São Luís já está fazendo esse papel, julgando as contas. Imagine contas dos ex-gestores, como o doutor Jackson Lago... Contas de São Luís? Contas de 30 anos atrás. De vários anos atrás. De 88 para cá, você tinha a conta não julgada. Então, o que é que nós queremos? Julgar. Se o gestor, ele é ímprobo, ele é correto, ele não deve, que ele seja inocentado. Se ele deve, que ele pague pelo que ele faz. Segundo, nós estamos também com um programa institucional, junto com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público de Contas. Infelizmente, nós executávamos esses títulos. Nós tínhamos um entendimento, já fomos até o Supremo, e recentemente mudaram que o Ministério Público não tem que estar cobrando esses títulos executivos do Tribunal de Contas do Estado. Que quem tem que cobrar são as procuradorias municipais. Então, o que é que nós temos feito? O Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público de Contas, manda para a Fazenda, a Fazenda inscreve na dívida ativa, encaminha para as procuradorias cumprir o seu papel de executar essas dívidas contra os ex-gestores e os devedores. Se não fazem, encaminha para o Ministério Público para que a gente possa entrar com as ações contra este procurador do município que não cumpriu com o seu papel constitucional. Nós, dentro daquela campanha do eixo de combate à corrupção e sonegação fiscal, o primeiro ponto que nós fizemos, a primeira grande ação exitosa que nós fizemos foi a da repatriação. Aqueles recursos que vinham no final da gestão, no dia 30 de dezembro, na mudança de gestão, nós representamos ao Tribunal de Contas da União e foi bloqueado esses recursos, só foram creditados no dia 1º de janeiro. Esse recurso ia para o sumidouro. Esse recurso ia sair no sumidouro. Então, foi uma grande ação do Ministério Público. Nós temos feito uma centena de outras ações impedindo esse tipo de ação do FUNDEF. do FUNDEF. Aqui era um recurso também, um valor de R$ 98 bilhões nacional. Só no Maranhão seria R$ 8 bilhões. Você viu o exemplo de Caxias. R$ 360 milhões, R$ 72 milhões iriam para advogados, só para executar um título judicial. Então, uma ação que foi proposta pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que já transitou em julgado. Nós não podemos entender. Defendemos que o dinheiro da educação é 100% da educação. Atuamos em rede. Temos fortalecido esse trabalho que tem sido muito bom, Atravaldo. Nós temos atuado em rede com a CGU, o TCU, o TCE, a Advocacia Geral da União, enfim, o Ministério Público Federal nessa ação do FUNDEF. Ontem, nós nos reunimos, aliás, essa semana, naquela ação que foi tratada agora da questão da municipalização do trânsito. Nessa ação, está presente o Poder Executivo, está o Poder Legislativo através da Frente Parlamentar, está presente o Judiciário, o Ministério Público, o DETRAN, Secretaria de Segurança, o DENATRAN, está o Observatório do Trânsito, está o SOS Vida, enfim, Sociedade Civil. Imagine, a gente vê nos municípios, essa questão muito presente das motos, as pessoas andarem. Primeiro, a moto não é documentada, não é regularizada, às vezes, furtada ou roubada. Depois, para a prática de crimes, aumenta a criminalidade. E o pior, andam sem capacetes, as pessoas caem, sofrem poli-traumatismo crâniano, quando não morre, na hora, vem o quê? Lá vem o gestor municipal, que já está em dificuldades financeiras, da crise nacional, pegar e mandar uma ambulância levar para o Socorrão em São Luís. Aí, essa pessoa vem, depois, aí tem que pagar tratamento fora do domicílio para acompanhante. Depois, a pessoa não teve jeito, morreu, compra caixão, carro para levar de volta. Imagina, 70% dos nossos leitos hospitalares estão lotados com pessoas que são vítimas de traumas de acidente. De dois terços desses 70%, são decorrentes de queda de moto. Então, é necessário. Agora, na hora que nós entrarmos com essa campanha, vai ter vereador, vai ter prefeito que não vai gostar. Por quê? Porque a pessoa vai lá o dinheiro para poder pagar a multa. Vai responder o processo. A moto vai ser apreendida. Mas tem que ser feito. Nós temos que ter este compromisso porque não podemos agir. Então, é outro exemplo de trabalho em rede que nós queremos levar à frente porque, com isso, os prefeitos que dizem, nós estamos com dinheiro todo para ir para a saúde. Vai ter economia. Eu digo, a proporção é de um para cem do dinheiro. Se você fizer a municipalização do trânsito, segundo dados técnicos, para você fazer uma municipalização do trânsito, você gasta em torno de 250, 300 mil. Vou para um rápido intervalo e volto já. Olá, estamos de volta. Aqui ao meu lado o Procurador-Geral de Justiça Luiz Gonzaga Martins com ele. Procurador, a gente vai agora apresentar um gráfico no meio trimestre desse ano que fala sobre transparência e controle dos MPs no Brasil. Uma nenhuma aparece ali, quer dizer, no meio trimestre de 2017, uma nenhuma aparece no 98 que dá 58%. Você pode ver o gráfico que nós estamos ali entre 98,58%, batendo na trava de 100%. Esse nosso controle de transparência ele é extremamente rigoroso. Se nós concorremos com a transparência que são para os estados, para os municípios, nós estamos 100%. São mais de 300 itens e o Conselho Nacional tem uma comissão que ela monitora permanentemente, é aleatoriamente. Você não sabe o dia, então você tem que estar alimentando. Por exemplo, deixa aí, 98,50%, nós só não chegamos a 100% porque no dia que nós fomos avaliados não tinha a nossa setor de contratos mandado para o Tribunal de Contas do Secop, alimentado do Secop, que deixou para alimentar no final do dia e no final do dia já tinha sido avaliado. Já tinha passado. Então, veja só, nós estamos no nível de excelência entre os 10 ministérios públicos mais transparentes. Efetivamente, esse controle do CNMP não dá para deixar para depois. Não dá para deixar, é diariamente. Não tem gaveta, não tem gaveta nesse sentido. E o que é importante, nós temos que ser transparentes, nós temos que dar o bom exemplo, Intervaldo. Nós estamos cobrando, um dos nossos programas institucionais é o combate ao portal da transparência dos prefeitos, para que os prefeitos não só criem os portais de transparência, mas alimentem. Alimentem. Entendeu? Então, a nossa exigência é de um padrão também, nós temos cobrado de todos os poderes, nós temos cobrado dos municípios, de todos os outros, da Assembleia Legislativa, para que a gente melhore esse portal de transparência. E uma outra coisa que nós fazemos é a ouvidoria, nós fortalecemos a nossa ouvidoria. A ouvidoria do Ministério Público do Maranhão, hoje, ela é a mais, digamos, estruturada. Nós temos hoje, criamos um mecanismo de denúncia via WhatsApp. Então, o cidadão pode reclamar de onde ele estiver via WhatsApp e terá a resposta pela cobrança. É o controle do cidadão que vai fazer nós melhorarmos esta realidade. Eu quero tomar com o senhor essa coisa da transparência e os portais de transparência municipais, ou dos órgãos públicos de modo geral, mas especificamente das câmaras e das prefeituras. O curador, e as prefeituras que criam sítios na internet colocam um ou outro dado e dizem que aquilo é transparência. Como é que o senhor o MP pensa lidar com isso de uma maneira mais sistemática que de fato seja efetivada? E o cara põe uma despesa ou põe uma receita isso é de vez em quando e ele chama aquilo de portal da transparência. Como é que efetivamente o MP precisa ou até intervalo das vezes o portal da transparência sendo utilizado para promoção pessoal. Promoção pessoal. Isso é, eu já vi já chamei atenção nesses encontros nessas reuniões que a gente tem feito com os prefeitos chamada atenção para essa situação que eles basta para manter isso uma ordem de serviço todos os contratos todas as licitações toda a folha de pagamento dos servidores está lá se você quiser saber quanto ganha um promotor não tem nada para esconder então vai lá pelo nome vai saber quanto a pessoa recebe tem que as pessoas provarem serem bastante transparentes como a luz do sol eu digo para os prefeitos agora eles criam e não alimentam e basta ter alguém de TI para estar alimentando aquele portal não há grandes dificuldades para isso é uma é uma relutância que eles têm que a gente está tentando mudar essa cultura como até respondendo a sua indagação como nós vamos resolver isso nós temos dois caminhos um eu digo sempre que é o do convencimento é o da prevenção o outro é o da repressão se insiste em não cumprir será penalizado mas nós fizemos no campo educativo nós lançamos agora um ranking anticorrupção vamos premiar agora no dia nacional do ministério público na semana de comemoração do dia nacional do ministério público nós vamos premiar os gestores mais digamos transparentes aquele nós fizemos um questionário com um checklist de todas as qual é o prefeito que mais tem cumprido a lei ele tem estatuto da cidade ele tem o portal da transparência ele tem é implantou ações tais ele está cumprindo a ação do nepotismo enfim nós fizemos um checklist agora isso não é avaliado só pelo gestor não o prefeito manda faz o preenchimento nós mandamos isso para o líder do governo nós mandamos para o vereador líder da oposição e nós mandamos para uma entidade da sociedade civil e por último mandamos para o promotor para ele checar essa informação ele cruza as informações depois de cruzar todas as informações então nós vamos agora premiar os bons gestores eu acho que essa é uma forma que nós vamos tentar avançar se eu falo do assunto que é ouvidoria e aí as pessoas sempre nos perguntam pode haver como que o MIP recebe a denúncia anônima ela é possível como é que ela é acolhida a denúncia anônima no Ministério Público nós recebemos nós só dizendo porque nós temos que investigar toda e qualquer denúncia agora já há entendimento a denúncia anônima ela é vista com reserva o cidadão o cidadão tem que ter a coragem de mostrar sua cara e e de fazer assumir seus atos mas digamos ele chega e faz uma denúncia e diz assim olha eu sou servidor público se eu me identificar eu eu vou eu vou ser penalizado eu vou ser demitido eu sou um pai de família eu preciso de emprego quer dizer há um risco da perda de emprego quer dizer então ele justificou o motivo porque que ele não quer então não é uma denúncia anônima é uma denúncia sigilosa nós garantimos o sigilo do cidadão de que não será divulgado esse dado e aí nós vamos investigar o fato que ele está denunciando se ele disse olha aqui no município tal o prefeito está praticando corrupção o cidadão é que tem que exercer esse controle e ele diz eu só quero reserva para não ser penalizado mas nós investigamos mas eu queria voltar Etervaldo dentro daquela política que você me falou há pouco da prevenção da prevenção nós estamos várias campanhas institucionais e eu tenho aqui que fazer menção para parabenizar o trabalho do Ministério Público nós temos uma campanha que foi lançada lá em João Lisboa pela promotora Maria José Corrêa e é a campanha João Lisboa ali vizinho para três eu estive no lançamento dessa campanha belíssima é a campanha ler, escrever e pensar conscientizar para transformar veja é uma campanha ela faz palestra nas escolas ela adquire nós adquirimos os livros um livro o primeiro livro foi do do juiz Marlon sobre a corrupção que tinha o livro lançado pelo colega agora é o jeitinho brasileiro é um outro livro de um sociólogo e o aluno vai ler esse livro e vai fazer uma redação sobre a corrupção e aí no final a Academia Imperatrizense de Letra faz o julgamento das melhores redações e publicamos e premiamos esses alunos campanha de um alcance belíssimo uma outra campanha que nós lançamos é o Maranhão contra as drogas também atuação em rede executivo legislativo judiciário ministério público eu e o presidente Cleones andamos em vários municípios do Maranhão essa campanha já foi lançada em mais de 80 municípios é uma ação eu deleguei dentro do ministério com essa ação para a colega Cristiane Lago em São Luís e a promotora Sandra Fagundes de Açailândia tem feito esse lançamento a última que eu fui foi Carolina e Riachão em todas elas mais de 500 pessoas é o trabalho Maranhão contra as drogas infelizmente a droga é também um mal que tem causado a infelicidade dos lares das famílias e da sociedade porque ela é indutora do aumento da criminalidade então temos que trabalhar chamando a responsabilidade da sociedade eu digo sempre das igrejas da família e das escolas da sociedade e a última é uma campanha que foi lançada pela colega Flávia Valéria aqui em Itapecuru Mirim que é capacitando o cidadão um trabalho belíssimo já foi levado lá membros do Ministério Público estadual do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas capacitando o cidadão para que ele possa exercer esse seu trabalho de controle e fiscalização dos gestores públicos então o Ministério Público tem enorme trabalho ele é um parceiro da sociedade ele tem dado a sua contribuição e cumprido o seu papel realmente que é de estar próximo e defender o cidadão procurador já lhe conheço há bastante tempo desde o tempo que o senhor como promotor precisamos bem e tem um assunto que a gente não podia deixar de tocar quando o MP do Maranhão vai reinaugurar vai entregar a cidade maranhense a sede das promotorias da capital há mais de 10 anos eu não sei onde precisar porque a gente perdeu essa conta eu deixei de fazer essa conta há mais de 10 anos você houve um problema e você não tem de volta a sede do MP do Maranhense quando o MP de fato isso será uma tarefa sua que a gente muito conversou sobre isso é verdade primeiro eu tenho a felicidade de que dentro da nossa gestão nós vamos entregar de volta a casa da cidadania que nós vamos denominar o prédio sede do MP da capital como Celso Magalhães que foi o patrono do MP e que é conhecido pela sua atuação firme naquele famoso crime da baronesa e vamos inaugurar em janeiro agora vamos iniciar o ano de 2018 com o pé direito já inaugurando o prédio ele está toda a parte física concluída nós estamos agora terminando a parte de parte de climatização e de rede lógica só aguardando o transformador porque ele vem da Coreia de fora do país então houve um atraso nessa chegada senão nós iríamos inaugurar agora em dezembro mas em janeiro estaremos entregando este prédio para a sociedade maranhense a PJ chegou a responsabilizar alguém alguém foi responsabilizado punido por esse processo todo que gerou e que causou esse dano ao MP esse processo ele tramitou dentro do Ministério Público inclusive chegou por último foi ao Conselho ele foi avocado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e não se chegou a responsabilizar porque projetos básicos os projetos naquele tempo o Ministério Público infelizmente não tinha estrutura um corpo técnico que tem hoje nossa engenharia hoje é formada de 18 engenheiros então nós temos um corpo técnico é que por isso que nossas obras são executadas hoje nós não temos uma promotoria que tenha rachaduras nós fazemos análise de solo nós não financiamos obra eu digo nós só pagamos por medição aquilo que é feito cumprimos de 15 em 15 dias o engenheiro está acompanhando fiscalizando a medição e a execução da obra desde a aplicação do material de qualidade naquela tempo nós não tínhamos engenheiro os serviços eram terceirizados houve realmente deve ter havido algum erro de fiscalização mas infelizmente o Conselho não teve quanto o MP já gastou com isso quanto o MP gastou com a obra quanto o MP gastou com aluguéis de prédios muitas pessoas questionam que pelo que se gastou naquela obra se poderia ter implodido e construído uma nova sede mas o Ministério Público tem uma tônica de gastar as obras do Ministério Público são obras bem dentro do limite das margens de lucratividade ela acompanha os índices do SINAP e é feito tudo com muito rigor então os prédios do Ministério Público nosso por exemplo aquele prédio que nós inauguramos que atualmente cedia a sede da Procuradoria Geral de Justiça aquele prédio com elevadores com climatização com cabeamento de rede lógica com mobília com tudo ele saiu por 38 milhões lá no nosso portal de transparência então se compararmos com outras obras no Estado você vai ver que ele o Ministério Público faz uma gestão muito correta dos seus recursos lá no naquele prédio da promotoria da capital nós temos foi gasto acho que 3.800 porque ali ele teve três projetos ele teve o projeto de primeiro estrutural que foi o da J.Beton eu acho que 3.800.000 de reforço estrutural e agora com esta parte física 7.800.000 então um prédio que vai ter mais de 100 gabinetes proporcionalmente não é uma obra cara nós fizemos agora em Peratriz um prédio também muito bom saiu por 10 milhões com elevadores com poço artesiano com todas essas questões então o Ministério Público trabalha com muita seriedade dentro das suas obras Luiz Gonzaga muito obrigado felizmente nosso tempo do resenha acabou obrigado mais uma vez obrigado pela de um modo esclarecedor que o senhor transparente isso tratou as questões que envolvem o IP do Maranhão não podia ser diferente o Ministério Público como órgão fiscalizador tem que dar o bom exemplo e transparência para nós é tudo então tanto interno quanto externo essa é a tônica da nossa gestão e eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje participando deste belo programa resenha com o intervalo A edição de hoje fica por aqui eu volto no próximo sábado a partir das nove da manhã até lá